Olá meus amigos, aqui fala o vosso amigo Sabara e estamos aqui com mais um videozinho de GTA e desta vez estamos com o nosso amigo Franklin, já tivemos com o nosso amigo Michael, o Trevor e agora estamos com o Franklin. E o que é que vamos fazer? Ainda não sei, vamos fazer aqui uma missão para ele, o Franklin. Eu estou a gostar bastante de fazer estas missões, porque são diferentes, o GTA Online é muito giro, sim senhora, mas o modo de história tem missões e tem coisas na cidade que não acontece normalmente no online, no online é sempre aquela situação do, epá, qualquer sítio onde vais lá vê logo tiro e é uma desgraça, aqui é diferente, o que é que se passa aqui? Vamos ao outro lugar? Posso apanhar este desgraçado? Fique-se, o que é que é que é que eu parei este caso? É louco, até que eu vim, meu. Isso é um pé de capacete que é uma coisa para a arte, mano. Ok. Eu não posso agradecer-lhe o suficiente. Vou prosseguir mais rápido. Vamos chegar à casa do Franklin. Não é a casa, acho que até é mesmo... Ou é a casa dele? É a casa dele, é. Suburbos. O que vale isso é? Vamos até roubar os carros dos vizinhos mesmo. Neste caso, estou um pouco marimbando para isso. Tadê ai, mano que está a jogar. O que vale isso é? O que tem que passar para o Google Schoes? O que é o Google Schoes? São chatos, mano. E a resistência com esta anha. Vou cantar a ganhar resistência. Ai, o cabelo desse está bacana. O que? É só o gudão. Não quero que se passe com a nossa amiga Franklin. O que? O que é que? O que é que? O que é que? O que é que está acontecendo aqui? Espera um minuto. O que você está fazendo aqui? Eu vivo aqui. Essa é a parte da minha casa também. Então você está dizendo? De qualquer forma, a Magenta está reivindicando minha feminidade. Então, se torna a desculpação, cara. Vá, vá. 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 Mesmo, ném, não há mais um cara do meu jeito. differentê, diga, filo. Quente ver com o que blalças ía! Eu amarei você, seu amigo. Não tem mais que te cuidar, né? néga que manny couldn't hold down his back come on now damn man i gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his you what this fool just say i missed you dog oh oh you miss me huh nah i ain't missed you your ass could have stayed gone for good so i fucked your girl mugged your mom and better yet i ain't thought about your ass in years you got jokes now huh hey but i see you doing well for yourself check that on out shit i'm doing just fine that's what i hear but i know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you you been doing your time looking at sweet boy balls yeah it's good to have confirmation this funny fuck why you keep hanging around this clown el shake this fool we from the same set stretch why y'all niggas can't get along y'all been doing this shit for years man you know what dog it's good you back home glad you're here missed you boy damn you definitely got hit up inside hit up hey hey yo motherfucker i know little niggas like you've been turned out on the daily talking about being hit up nigga i swear man you ain't got no motherfucking respect the fuck i got respect for reality reality all right all right you keep thinking that just keep thinking that nigga shit you gonna get yours fuck you i swear man is it cool out chill man this motherfucker get on my goddamn nerve nigga get on my nerves too man part of the nigga charm man f come on man this is a bustle move man you gonna drive what bill drive where pick up this heat nigga why business nigga real business come on see ya'll i always act like girls shit not me shit let's go to the gun store oora lauma olora la orala oora laa o da oof niz im sta Caramba, cara, você já foi no barbershop? Isso é um pedaço de gancho de gancho. Caramba, desculpa. Você vê? As roupas fazem ele parecer como um marco. O cara vai tentar correr por mim, cara. Depois eu vou te mostrar quem é o marco. Você sabe, quando eu fui embora, vocês punks eram pequenos homens, e eu era um grande homen. Agora eu estou fora, e vocês pequenos homens são grandes homens. Mas você ainda tem respeito. Mano, o que é esse cara falando? Nós somos todos grandes homens, mas ele é maior, certo? Exatamente. Aham. Ami-nation, armador para as estrelas. Ei, o que é? A espécie de arma na frente, e todas as nossas armas são customizáveis. Oh, é isso! Você pode me enxergar seu blam-blam aqui. Deixem tudo isso, é apenas artilíria direita, ok? Não se você não se enxergar, eu tenho isso, vocês cães. Ok, irmão, pegue sua arma com a modificação de flashlights. O que diabos é eu o único que compra isso? Porque nós temos peixões, homi. Agora, desculpa o diabo e venha lá. Ei, escuta, eu quero ser claramente claro, nada que ele compra não tem nada a fazer com nós. Sim, você sabe, nós temos crimes, e nós não estamos atingindo nada. Eu nem estou procurando. Você vai comprar essa coisa que eu não sei nada sobre? Isso é frio aqui, homi. Sim, é verdade, meu filho. Nós podemos comprar essa coisa, ir para o México, levar essa coisa para o banco. Não, não, filho. Nós temos felizes, não tem ninguém fazendo essa coisa. Nós estamos legítimos como uma puta na frente agora, mano. Só relaxa. Mano, vamos fazer essa coisa! Ah, o que? Uma lanterna para a escopeta. Ei, volte aqui e pegue a flashlight! What the fuck, ah, bicho? Onde está a lanterna? Agora, como você trabalha em um barco assim, todo dia, todo dia? Mano, nós temos um reciclamento para fazer. Vamos, mano, enviá-nos nossos amigos na pueta. Bora menegas! Estes niggas não se despaçou de maneira nenhuma! Vamos ver menegas mano! Passa assim a estrada assim vai ver o que é que é que é do outro! Você não tem nada de pensar assim! O poder de positivo é que você deve estar clençando sua vagina com a minha filha, cara! Depois de sua filha, provavelmente precisa ser fechado! Isso não é coisa nova, isso é verdade! Você entende o que você entende, cara! Você está entrando dito, mas você não está dando isso, hein? Algumas marcas fala assim pra um OG? CGF mudou, cara! Não é que a cabeça está tão lenta agora! Falando de mudou, Lamar está querendo falar com você, homem! Não, não, não agora, homem! Não é nada, meu filho, não é nada, sabe? Só algumas ideias, é tudo! Mano, ideias não é sua forte, então coloque em mim! Não é nada real, homem! Quando há algo real, nós vamos falar! Caralho, mano! É verdadeiro que essa coisa! Abre cegada! 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 Arr-&$%&&%&&%x$%&%&&$%&&$%! Abre cegada, hein? Eu não sei como o O.G. lidar com ele Isso é algo que eu não preciso ver Ele põe tudo no chão Olha, olha, olha Esses bólicos morreram bombas agora F*** A família não é mais F*** 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 Bolas, corra essa coisa! Aqui de novo? F*** você! F*** você! Eles têm meu número, mano! Vem lá! F*** você! F*** você! F*** você! F*** você! F*** você! F***! F***. Cappeda o últimoarto, homie! Você sempre diz que sabia ainda, cara. Mas você sempre as amei! Sistência igual a mesma situação! Eu learn to trust my own mensagem instincts! Esse vai ficar agora! Esse春 bilhão de família aqui! Você conseguiu isso, cara? É, e eu não consegui! F*** você ... F*** você... F***, Sirens! Os policiais estão aqui! Eu vou te acompanhar por um minuto! Man, me pôr pra mim e me ativar! Fire ele! Você vai primeiro! Estou atrás de mim! Tem a porta de fogo! É o caminho fora! Você está pronto para sair daqui? Ei, uma vez! Nós não estamos indo para nada com aquele chão! Vamos lá! Ei, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele está lá! Boa! Boa! Bora! E aí é para onde? Bora! Oh vamos, anda para agora! E aí, salve essa porra! 5-0, não se acolhe, vocês fãs! Eu vou! Bora! Mota-te no bagulho! Vai, bora! Aí! Mota-te nisso! O que é a localização? Pronto! Nada aqui! Isso não tem nada a ver com mim, irmão! Isso não tem nada a ver com mim! Só estamos aqui, gatilhos! Estou ficando baixo na sala e eles ainda estão em nós! Desculpa! 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 Calma! Mas acho que é fácil ou o quê? Acho que isto é fácil, maluquinho! Hã? Acho que isto é fácil! Acho que isto aqui é pera-doce! Temos que ganha os gajos, irmão! Estão mais difícil do que pensar! Estou mais difícil do que pensar! Ouro! Estou mais difícil ficar! Man, não sei que temos mais fantástico! Deve-se! Existe! Man, onde é que é isso? O que é isso? Já fico cagado. Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Grande sorte! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Está no helicóptero? Não! Bora, bora, bora! A gestão! Estou aqui a ouvir. Bora, bora, bora! Está ganhando um helicóptero? Preciso ter umas asas engraçadas. Preciso ter umas asas engraçadas. Chega roba outro carro ali. Está ali um carro. Sim, uma moto. Estou bem um carro aí. Temos que roubar um bocado de 5 lugares. Venha lá. Faça um bocado de esporte para vocês também. Volta até ao lamar. Lamar então. Não consegues? Agora. Olha lá. Quer roubar um carro aí. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O que é esse? Não dá. Este é bom. Este é bom. Este é bom. O que é esse? Bora, moço. Mata-te no carro, cara. Estás contra-acendil-me. Parece que eu trabalhar com ele. Não é necessário, cara. Não é necessário, cara. Não é necessário. Não é necessário, cara. Se não fossem bater os gajos todos. Estavam aí todos a borrar-se todos, cara. Borradores de gajos. Não é necessário. Não importa se você é CGF-F-F-F-F, cara. Você está preparado. Estou preparado, cara? Realmente... Nós não somos CGF-F-F-F. Porque tudo isso significa que nós estamos dando dinheiro por nada. Nós temos nossa própria coisa agora, irmão. Neste gangsters. Não, não. Ele não quer dizer isso, Lope. Ele está falando do lado dele. Eu vou chegar ao lado da linha, ok? Conversar com os purples homens. Sim, sim, isso é uma boa ideia, cara. Mas se eu tenho que pegar vocês assholes por isso, a ganga vem primeiro. Está feito, está feito o bagulho, e mais uma missãozinha feita, mais uma missãozinha feita de nosso amigo Franklin, e assim fizemos as três missões, três de muitas missões, digam vocês o que vocês querem que eu continue com esta série, e trazemos missões aleatórias de um e de outros. Eu estou curtindo para trazer essas missões, são missões grandes, claro, são vídeos grandes, mas é assim, são vídeos divertidos, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo, e não se esqueçam de subscrever o canal, partilhar o vídeo e pôr o sininho, e tudo bom, até o próximo vídeo.